Alô galera, aquele abraço! Terminaram os jogos nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Botafogo em casa de virada perdeu para o Goiás por 2x1. Bom resultado para o Inter, que permanece na sétima posição. Ruim o resultado para o Juventude, que entra na zona de rebaixamento. Na Série B, em Campinas, o Guarani foi goleado pelo Operário de Ponta Grossa por 3x0. O Grêmio perde uma posição na tabela. Agora o Grêmio é sexto colocado, tem 14 pontos. A partir de agora, tudo sobre Botafogo em Goiás, Guarani e Operário de Ponta Grossa aqui no Plantão do Paulinho. Deixa eu trocar a tela aqui para a Série A do Brasileiro. Antes disso, com a tela na tela, aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO, vai no site, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado na KTO. Vitor Cuesta marcou o gol do Botafogo, festa no Newton Santos, festa no Engenhão, Botafogo vencendo, entrando no G4, ultrapassando aqui Santos, Atlético Paranaense, Inter, São Paulo, América e Curitiba, chegando a 15 pontos, ficando na quarta posição. E não é que o Pedro Raul, ex-jogador do Botafogo, fez os dois gols para o Goiás. O Goiás virou a partida para 2x1 e o Fogão estacionou aqui na décima posição. Não vence a três jogos do Botafogo, duas derrotas seguidas. Tem o Botafogo, bom resultado para o Inter. Por quê? Como o Botafogo perdeu o jogo, não ultrapassou o Inter. Então o Inter segue na sétima posição com 14 pontos, com pontuação de G4. Curitiba permanece em quarto lugar, fechando o G4 com 14 pontos na tabela. Lembrando que a projeção de momento para garantir vaga. Na quarta posição, vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada está em 60 pontos. Curitiba, se mantiver aproveitamento atual de 50, vamos arredondar aqui, 52%. Vai chegar no final da competição com 59. Para não depender de critérios de desempate, quem fizer 60 garante a vaga na quarta posição para a Libertadores da próxima temporada. O Inter, então, fecha a rodada com pontuação de G4, 14 contra 14 do Curitiba, com dois pontos a menos que o vice-líder Palmeiras, que tem 16, com quatro a menos que o Corinthians, que tem 18 pontos na tabela. O Inter joga agora, na quarta-feira à noite, 9 e meia na Vila contra o Santos. Se o Inter vencer a partida, de 14 vai a 17, passa aqui São Paulo, América, Curitiba, Atlético Mineiro e Palmeiras. E dando tudo certo na rodada, se vencer, dando tudo certo na rodada, pode fechar a rodada na segunda posição o Inter com a derrota de hoje do Botafogo para o Goiás. Se foi bom ou boa a derrota do Botafogo para o Inter, foi ruim para o Juventude. Por quê? O Goiás com a vitória, o Goiás estava na zona de rebaixamento, era 17º colocado com 9, venceu, foi a 12, chegou a 12ª posição e o Juventude que derrotou. Em Caxias do Sul, nesse domingo, com muita chuva, o Fluminense por 1 a 0, retornou para a zona de rebaixamento, o Juventude tem agora 10 pontos e 17º colocado. Juventude com 10, Cuiabá 8, Atlético Goianiense com 7, Fortaleza com 5, caindo hoje para a Série B da próxima temporada. Juventude volta a jogar em casa, em Caxias do Jacone, nesta quarta-feira-noite contra o Atlético Paranaense. É o jogo de Juventude para tentar sair da zona de rebaixamento para a Série B da próxima temporada. Por falar em Série B, por falar em B, o operário de Ponta Grossa foi a Campinas e goleou o Guarani por 3 a 0. O operário ultrapassa o Grêmio, vai a 15 pontos, claro, o Grêmio joga. Nesta terça-feira-noite, 9,5 na Arena contra o Novo Horizontino. O Grêmio está aqui na tabela, se o Grêmio vencer o jogo ultrapassa já o operário. Só que se o Grêmio não venceu o operário, não venceu o Novo Horizontino, digamos que empate o jogo, vai ficar atrás do operário. Por quê? O Grêmio tem 14 pontos, 3 vitórias, o operário tem 15 pontos e 4 vitórias. Se o Grêmio vai empatar, vai a 15 pontos e 3 vitórias contra 15 pontos e 4 vitórias da equipe do operário. Mas ninguém na Arena pensa em empatar o jogo, né? Eu vi, repito, no sábado, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Sampaio Correia, um péssimo jogo. Não tem como o Grêmio não vencer o Novo Horizontino, né? Tem que realmente fazer o tema de casa e bater o time paulista na Arena nesta terça-feira-noite. Bom, aí é o seguinte, pessoal. Se o Grêmio venceu o jogo, o Grêmio vai a 17, tem 14 e vai a 17. Nesta rodada não tem como entrar na zona de classificação para a Série A da próxima temporada, porque o Vasco já tem 18. O Vasco pega o Náutico no Recife nesta rodada. Bom, aí é o seguinte, você vai me perguntar, Paulinho, tá, mas na outra rodada do Grêmio tem como entrar na outra rodada, vencendo agora no Horizontino, na outra rodada tem como entrar no G4? Tem. Vencendo o esporte no Recife. Nesta terça-feira na Arena, Grêmio no Horizontino, certo? Na outra segunda-feira, dia 13, no Recife, na Ilha, esporte e Grêmio. Por que tem que vencer os dois jogos? Tem 14, vencendo os dois vai a 20. Aí você vai dizer assim, tá, mas pera um pouquinho, Paulinho. Se vencer o jogo e empatar o outro, vai a 18. O Vasco, se o Grêmio vencer o jogo e empatar o outro, vai a 18.4 vitórias, o que tem o Vasco aqui, ó. Para o Grêmio, vencendo o Novo Horizontino e empatando com o esporte na outra rodada, para entrar na outra rodada no G4, o Vasco teria que perder os dois jogos, para o Náutico nesta rodada no Recife e para o Cruzeiro na próxima rodada no Maracanã, não é São Januário, vai ser no Maracanã o jogo. Então, atenção, Grêmistas. Para o Grêmio entrar no G4, daqui duas rodadas, tem que vencer os dois jogos. Tem que vencer o Novo Horizontino e vencer o esporte Recife. Por quê? Se vencer o Novo Horizontino e empatar com o esporte, por exemplo, não vai entrar no G4. Só vai entrar no G4 se o Vasco perder ou para o Náutico, aliás, ou não, se o Vasco perder para o Náutico e também para o Cruzeiro. Se o Vasco fizer um ponto nos dois jogos, contra Náutico ou contra o Cruzeiro, o Grêmio já não alcança mais o Vasco da Gama. A situação não é nada boa para o Grêmio. Embora o vice de futebol deles, a Barão considera que está tudo tranquilo, sem problema, não precisa entrar no G4 agora, está tudo beleza, tudo belezinha. E o Guarani de Campinas, pessoal, para fechar, é a lanterna da competição, campeão do Brasil em 78, grande time do Guarani de Campinas. Tinha Renato, tinha Zenon, tinha Capitão Careca e Bozó no ataque, enfim, o Timarço do Guarani, campeão em 78, lanterna da Série B, pode cair para a Série C mais uma vez, já esteve lá há alguns anos, levou três nessa segunda-feira à noite, em casa, em Campinas, do Operário de Ponta Grossa do Paraná, o Guarani de Campinas. Aliás, dois campineiros, hein? Ponte e Guarani nas duas últimas posições na tabela. Criciúma e Vila, também caindo hoje com os campineiros para a Série C da próxima temporada. Isso aí, forte abraço, fui, tchau! Legenda Adriana Zanotto